Começa amanhã e vai até o dia seis em Ponta Grossa, a maior festa do Chope do Paraná. A expectativa é que a Minchin Fest atraia mais de cem mil pessoas. Um dia antes do início da Minchin, o trabalho é grande no centro de eventos de Ponta Grossa. Ainda há muito o que fazer por aqui, mas Chope não vai faltar. São cem mil litros prontos para o consumo. O desfile de abertura vai ser na Vicente Machado, às seis e meia da tarde, com sessenta e cinco blocos. Milhares de pessoas já movimentando a economia local. Toda a economia movimentada, porque poderando só o desfile, quantas pessoas se prepararam para ir lá e o quanto movimentou a economia. Há vinte anos era a festa nacional do Chope Escuro, com bandinhas alemãs e decoração germânica colonial. Vieram as adaptações, hoje além do Chope Escuro, tem o Chope Claro. E agora em 2009, a grande novidade da Minchin Fest é a decoração. Nunca vista, aqui no centro de eventos, durante uma festa alemã. Os designers se inspiraram na Alemanha de Frankfurt, a cidade mais moderna do mundo, para atrair o público jovem. Esse visual de balada, para uma festa já conhecida, com uma marca tão forte há vinte anos, a Minchin Fest, nesse ano terá um visual hiper moderno. É uma Alemanha do futuro, com movers, lasers, a iluminação que vai ter à noite no salão é o que vai dar o destaque. Nessa banca, os produtos da festa estão à venda. Os folhões escolhem camisetas para ir à Minchin em grupo. Vamos, acho que nos quatro sem casar. Está tendo bastante procura, né? Está vendendo bastante camiseta, canecos, né? Só não vai na festa para se divertir mesmo, quem não quer? O ingresso para a Minchin custa 15 reais e 10 aos domingos. Os estudantes pagam a minha entrada.